Olá você que está assistindo o canal Monarquia Livre, nós estamos aqui mostrando a bandeira de 48 metros quadrados que foi hasteada aqui na aclamação à família imperial. Nesse momento o pessoal está se reunindo lá dentro da sede, nós vamos entrar aqui, vamos mostrar a frente com a bandeira. As bandeiras aqui na grade da sede do Pró-Monarquia e nós vamos subindo as escadas aqui para vocês conhecerem a sede. Subindo aqui um pouquinho, só temos aqui um brasão, aí está o brasão, que beleza, vou deixar aqui. Aí está o Gério. Está lotado o evento. É o João. Vamos tentar mostrar do outro lado. Boa tarde. Meus amigos, agradeço de coração o convite do Dr. Malco para estar presente nesta Casa Imperial. Então, uma grande alegria para mim, amigos, primeiramente pelo Sr. Frei Galvão, através do Frei Galvão, e agora unidos nesta Casa Imperial do Brasil, neste dia especial, o Dia de Reis. O Dia de Reis é muito querido na igreja e também na piedade popular. Estou passando aqui para vocês conhecerem. O pessoal está reunido aqui. A sede está lotada, então a gente não consegue nem entrar de tanta gente que está participando da festa. Daqui a pouquinho a gente volta aqui do canal Monarquia Livre, trazendo mais informações da aclamação à família imperial brasileira. Grande abraço. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.